De volta na Rede 98, Radiocast. De volta com o Radiocast, gente, nada mais seguro do que rodar com a CNH em dia. Você levou multa injustamente, a sua carteira está com excesso de pontos, faz o seguinte, entre em contato com a Facilita Brasil, por quê? Porque você tem direito à defesa, sim, e a Facilita Brasil protocola o recurso sem complicação e ainda tem uma facilidade a mais, né? Isso aí, você pode parcelar tudo em até 12 vezes. É só enviar um WhatsApp para 994525005. Não precisa, não perca a sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. Tem um site, o facilitabrasil.com, e eu vou repetir o WhatsApp, 994525005. Gente, terça-feira, você sabe, é dia de coluna de Outro Mundo, hoje recebendo o Albert Eduardo. Albert, prazer te receber mais uma vez aqui no Radiocast, sempre muito bem-vindo. Hoje, pra falar sobre aliens, tipos... Tipos, né? É. A gente tá acostumado, Albert, a gente tava falando aqui em off, enquanto tava rolando o comercial, sobre esse estereótipo. Cabeça grande, aquela... Olhão. Olhão. Os dedos longos, né? Esse, digamos assim, esse modelo surgiu onde, Albert? Ou quando? Olha, tudo indica, né, que ele foi colocado em evidência na década de 80, quando o Spielberg lançou aquele filme Contatos Imediatos. Contatos Imediatos, ele optou por aquele tipo de ser. Agora, você vê a contradição clara disso, que um ser daquela natureza, com aquele tipo de... Não criaria uma nave igual àquela, não operaria uma nave igual àquela. Olha, e pra quem tá acompanhando pela TV, pra quem tá vendo imagens também, tem uns tipos ali, né, Albert? Deixa eu ver, por exemplo, olha, aquele ser primeiro ali, o Alfa, aquele ser ali, você vê que ele tem traje, ele veste roupa, a mão dele tem os dedos praticamente quase que normais. Normais comparados com um ser humano, né? É, exatamente. Então, são cinco dedos, a única forma de você operar alguma coisa é com esses cinco dedos aqui, ó. Não existe outro, sabe? Então, você vê lá, aquele terceiro ser ali, o Gama, né? Então, aquele ali, então, é muito parecido. Ele poderia estar andando no meio da gente. Aquela vez que eu vim falar aqui sobre o caso do casal Hermine e Bianca, eu, inclusive, coloquei o ser, o Carran, né? Que a única diferença dele pra gente era que ele tinha uma altura elevada, mais de dois metros e dez, né? Sim. Mas, no mais, é igual um jogador de basquete, ele podia estar andando aqui, livremente, no meio da gente, que não seria distinguido. O caso do motorista de táxi é a mesma coisa, os seres eram muito parecidos com a gente, com o detalhe do olho, sabe? Que o olho do cara parecia duas jabuticavam mesmo, não tinha essa parte branca e eram preeminentes, aquela coisa mais, né? Saltada, né? É. E agora, esses seres aí, tudo indica que são seres, eu não acredito, sinceramente, como ufólogo, eu sou obrigado a me limitar a fatos. Esses seres aí contradizem a regra, sabe? Aí nasceu, na década de 90, começou a imperar, por conta do caso Roswell, daquela autópsia que teve também, né? Os seres daquele jeito, cabeçudos, olhudos, chamado greys, cinzas, né? Então, sinceramente, olha, é muita coisa que o americano joga em cima da gente. Sim. Principalmente no cinema, igual você disse. Exatamente. Na hora que você falou do cinema, eu lembrei do ET, o filme. É. O extraterrestre, que também tem aquele... Mas o Spielberg narrou naquele filme que o objetivo dele não era necessariamente extraterrestre. Ele queria dar a ideia de que o ser humano, ele vai muito pela aparência. Então, ele colocou um ser nojento, meio esquisito, assim, no começo do filme, todo mundo olhava com repulsa, mas na metade do filme pra frente... Ele ficou fofinho. ...tava todo mundo amando aquela criatura. Então, enquanto ela morreu, todo mundo chorou. É, verdade. Então, a ideia deles era mostrar outros valores. Sim. Agora, falando de disco voador, é aquele filme Contatos Mediados Terceiro Graal. Aquilo ali foi feito com específico praquilo. Tanto que o Heine, que tava lá no filme, o Jacques Vallée, né? Foram representados, né? Representados não, eles estiveram no filme mesmo. Eles não foram representados. Ô, Antonelli. Oi. Olha pra você ver esse tipo ali, ó. O Albert trouxe uma revista aqui. Uma edição da OVNI. Uma edição da OVNI. Isso aqui é pra gente sortear? É, eu consegui tirar daquele munheca de vaca, né? Essa revista, é o Paulo Werner. O Paulo Werner. Inclusive, ele tá com a exposição lá no shopping. Monte Carmo, Lembetim. Monte Carmo, né? Exposição sobre Peter Lund. O pessoal que puder dar uma força ir lá. Exatamente. Porque vai ter uma aula de cultura, de conhecimento, entendeu? Então, a OVNI pesquisa, tá aí essa revista, pessoal, né? Ele é igual o Fernando Ribeira, meio mão fechada, então, meio... Tira ali, rapaz. Você tira um café daqui a cabra. Então, a galera que participar, a gente vai... Isso. A galera que mandar o WhatsApp pra gente, 99316-9898, vai concorrer a essa revista aqui, ó. No final do... Que eu também já vou mandar meu WhatsApp aqui pra participar, porque eu quero. Não, você não pode. Você não pode, você não pode. Você vai ficar na vontade, velho. Você vai ficar na vontade. Albert, voltando aos tipos ali, a gente mostrou o alfa primeiro, né? É, eles criaram essa tipologia. Você vê, olha os dedos desse cidadão aí. Vê se é um camarada desse. Esse aí não tem como andar na rua. É. Que todo mundo vai perceber. Ele não tem como. Aí os... Ele come como? Só pra você ter uma ideia. Ele não tem boca, como que ele come? Pois é, só pra você ter uma ideia. Isso parece ser animais robôs, né? Mas, olha pra você ver, pra você ter uma ideia. Foram criados os draconianos, reptilianos, sabe? Essa tipologia que você vê que não tem lógica, não existe isso. Você falou do reptiliano. O reptiliano, pra mim, era o... Como se fosse, assim, o tipo de extraterrestre que pode andar no meio do ser humano sem ser percebido. Não é isso? Pois é, agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Olha lá, o E.T. de Varginha tá ali, olha pra você ver. Olha lá. É. Parece que um cara desse, a imagem que se passa é que ele tá fazendo... Um número dois ali, não é um, né? Então, veja bem. Mas, no caso dos reptilianos, eu poderia dizer o seguinte. Que esse tipo surgiu naquela série. Eu acho que vocês são muito novos ainda pra estar com ele. Chamado Vê a Batalha Final. Inclusive, eu quero orientar as pessoas que gostam. Vai ali no YouTube, tem lá. Vê a Batalha Final. Assiste essa série. É como eu penso que esse povo chega aqui. Eles vão chegar... A ideia do produtor do filme é denunciar uma invasão. Que esses seres chegariam aqui como arautos da amizade, da sinceridade, da coisa. Mas, na verdade, eles estavam aqui pra roubar a nossa água, que no planeta deles já não existia mais. E arrumar comida. Só que a comida deles era o nosso. Nós éramos o sanduíche deles, o mac deles. Então, essa série é muito interessante, porque ela denuncia realmente como que uma raça superior vai conviver com uma inferior tecnologicamente. Então, é muito interessante a gente lidar com isso, porque o choque de civilizações, que é aquela coisa que eu sempre falo, é uma coisa muito séria. Tanto que essa revista aí na capa, você vê, nós resistiríamos a uma invasão alienígena. Entendam? Imagine você, índio, na beira de uma praia, vendo os portugueses e espanhóis chegarem. São ETs. E olha o que que eles... Não, você imagina um índio, nunca viu um cara louro de olho azul, olho verde. Com a embarcação daquele tamanho. E com roupa, né? Porque era a segunda pele que eles salavam, né? Então, aquele povo fez com o índio o que ele fez hoje, que nós fazemos ainda. Nós, nós, governantes, esses doidos aí, né? Esses pessoal do agronegócio, que é grilando terra e matando índio. Então, até hoje tem essa cultura de eliminar. O mais fraco. O mais fraco, exatamente. Então, esse é o nosso medo, é o meu medo. E eu trabalho a ufologia dessa forma. Não trabalho a ufologia da forma que o pessoal vê aí, não. Então, o trabalho a ufologia é como um perigo para a humanidade. Tem uma certa romantização, Albert, em relação a isso. É, claro, claro. Aquela coisa do Capitão Kirk, daquela coisa. Se fosse daquele jeito, seria bom demais. Né? Mas a realidade é outra. Olha essa visita que eu fiz agora no Pará, na Ilha de Colares, para pegar aqueles documentos que estavam lá. A Força Aérea pegou tudo, escondeu tudo. Chegou nos jornais, pegou todos os jornais. Recolheu tudo. Recolheu tudo. E não deixa ninguém. Até aquele repórter da Rede Globo, que é o Carlos Mendes. Sim. Sabe? Ele tem casos lá, que ele não fala. Parece que foi um acordo fechado. Entendi. A gente sente, quando ele está sendo entrevistado, que ele tem um limite. Você pode ir até aqui. É. Então, se não existiu, por que que esconde? Agora, vai lá e dá uma olhada naquele povo. Aquele povo, só para você ter uma ideia. Imagine vocês, na década de 70, foi em 77 que aconteceu, aquele lugar hoje ainda é, vamos dizer, praticamente igual era naquela época. Só que com um pouco mais de recurso. Naquela época, até luz elétrica era pouco. Não existia. Era motor que tinha lá, diesel, esse troço que fazia, gerava energia. Aquele povo ficava, ao invés de dentro de casa, ficava na rua. Com um monte de lata para bater, rojões, e na hora que a luz vinha, ele só apontava para cima e soltava para espantar a luz. Que era chamada a luz do chupa, que sugava o sangue das pessoas. Então, quer dizer, se você falar assim, não, isso aí é fato. Isso existiu. Tem provas, materiais. Isso não tem como, é inconteste. Entendeu? Então, é preciso que a gente aprenda por que a Força Aérea Brasileira escondeu, por que que eles terminaram assim, assim de supetão. Para com isso, esconde, já vai embora e tal. Por que que aconteceu isso? Eu precisaria ir para lá, de novo, para continuar o trabalho, mas uma passagem aérea daqui para lá é muito cara. Então, se tiver alguma empresa aérea que faz lá e quiser ajudar a gente... Tinha sobrando uma vaga lá. É, vai o avião vazio para lá. Então, nós colocamos, inclusive... Passe de resolver. Ó, vai, vai, nós colocamos em troca um anúnciozinho na revista lá e tudo, para ajudar também a gente. Se tiver um OVNI passando aqui, olha, na cadeira do Pau, Albert. Pois é, então, se a gente pudesse conseguir, pelo menos a passagem de ida e volta, né, a gente poderia, inclusive o pessoal lá na cidade já nos conhece, inclusive cedeu para a gente, até uma pousada, né. Então, nós podemos ficar hospedados e alimentação grátis. Então, isso facilitaria, sob maneira, o nosso trabalho lá. Então, eu me propus aí, né. Agora, o problema é que você não aguenta subir ali 4.500, uma passagem de volta, né. Verdade. Ó, Albert, voltando para as imagens dos aliens, ali, eu queria que você me falasse assim, vem tudo do mesmo lugar? Não. Cada espécie vem de um lugar? Não. Olha, você vê que eles são muito diferentes. Sim, por isso. E esse tipo, por exemplo, é um tipo que apareceu muito aqui na década de 60 até meados da década de 70. Tem o caso aqui, o Hospital da Baleia, tem o caso do aeroporto. Aquele ali é 1969, Pirassununga, São Paulo. Pirassununga, São Paulo. E aqui aconteceu no bairro Sagrada Família e também no Hospital da Baleia. Famoso, claro. Esse Hospital da Baleia, inclusive, o ser extraterrestre ameaçou o sujeito, que era um verdedor de persianas, né, que passava por aquele campo ali para... Isso foi de dia, de céu claro, né? A nave era parecia um cogumelo com uma coisa cilíndrica que saiu de lá e abriu a porta e o ser veio com uma espécie de arma na mão, mandando o cara voltar no outro dia, senão ele ia pegar a família dele. Você sabe... Como que não volta? Isso, pois é. Aí ele pegou, comunicou com o Ulvio Brant e Alex, que combinou com o Davi Hassan do DOPS, na época, né? E aí criou-se aquele troço, né? Aquele monte de gente da Polícia Militar com metralhadora, fuzil, diabo a quatro lá. É como um extraterrestre vai chegar, um desculador vai chegar. Aquilo é uma espécie de teste que eles fizeram, né? E ficaram acompanhando Deus lá, sabe de onde, morrendo de rir, né? Ô Albert, a pergunta que não quer calar. Eles estão aí circulando entre a gente, né? Não. Eu não quero fazer aqui, sabe, uma apologia ao paranoide, né? Porque tem uma série de 1967 chamada Os Invasores, sabe? Que era a ideia do governo americano, que foi encomendado pelo governo americano. Ele falou, ó, encomenda-se aí a Queen Martin Productions através da televisão Rede ABC, né? E faça uma série em que denuncie a infiltração deles em nosso meio. Vai ter um típico cidadão americano, que era um engenheiro, que na abertura do filme você vê ele vindo numa estrada deserta à noite, né? Uma estrada de terra, doido para tomar um café, né? Era a madrugada, estava começando a madrugada. Ele pegou e entrou, viu uma placa de um bar, chegou lá, o bar estava todo fechado, né? Ele pegou e falou, vou dormir aqui. Então ele deitou no banco, na hora que ele encosta, aí você vê que a cara dele começa a brilhar, a nave descendo. Aí ele fala, agora ele sabe que eles estão aqui. E que tomaram a forma humana. E que é preciso convencer o mundo descrente que um pesadelo já começou. Então, quer dizer, aquilo na década de 60, meu amigo, quando o cara gritava assim, atores convidados, aí foi tomar um susto na cadeira. No susto. Aquilo passava 10 horas da noite, depois do programa do Flávio Cavalcante. Não dava para dormir direito, não, né, Albert? Pois é, rapaz, e a família se reunia na sala, teveita colomia na época e tudo. Essa série também é muito interessante. Qual que é o nome, Albert? Repete o nome. Os Invasores. Os Invasores. Mas 1967, tá? Já fica a dica. Essa prosa com Albert vai render. Gente, já tem aqui o nome do ganhador da revista. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa tarde, galera. É o Paulo Barac, Vera. Não precisam falar que é... Quero participar do sorteio da revista. Meu filho, Matheus, de 10 anos, é apaixonado com esse tema. E eu quero ganhar a revista autografada. Olha que bacana. Deixa eu deixar um autógrafo aqui para o nosso ganhador, para o Matheus, de 10 anos, que é apaixonado pelo tema. É seu prazer. E aí, ó, já tá levando uma revista aqui de presente, o OVNI Pesquisa. Terça-feira que vem, vocês estão de volta aqui com a gente no Radiocast, rendendo mais esse assunto. Albert, um abraço para você, viu? Para todo mundo, inclusive, para a Fernandinha. A Fernandinha foi abduzida, né? Foi abduzida. Pode falar que aquele atezinho que estava ali, não era... Levou. Levou. Levou o Fernandinha. E terça-feira que mais tem... Esteve também, que você também adorou sumido aí. Mas eu volto, eu volto. Ele foi abduzido para Pompel. Para Pompel. Fui lá em Pompel na semana passada. Falar em abdução, além de Fernanda, o ouvinte está falando, CJ também sumiu. Ele é o único que participa de ambos os programas. Então, né, eu estou começando a achar que o filme Mib, não é mentira não, viu? Você deve ser algum alien, é o Léo Maluf participando com a gente. Esse aí, está esperto, hein? Esse está ligado, hein? Está ligado aqui, está ligado. Gente, vamos embora, porque está chegando o Ricardo Amado. O Ricardo Amado já está ali fora. Será que é um extraterrestre também? Depois que o Albert me deu essas dicas de comportamento, o Ricardo Amado tem grande chance. Boa. Gente, amanhã tem mais. Três da tarde tem mais Radiocast. Vamos embora, Eric. Bora. Radiocast oferecido por Claro. Na Claro você tem a internet com fibra mais rápida do país. Venha para Claro e faça o seu multi. Estrela Bet. Na Estrela Bet, as suas apostas brilham de verdade. Acesse estrelabet.com Jogou, brilhou uma excelente tarde para você. Rede 98 apresentou Radiocast. Estamos aqui desde o começo. Juntos, acreditamos no sonho de construir a mais moderna arena de jogos e shows da América Latina, em Minas Gerais. Aqui dentro tem segurança, qualidade, sustentabilidade e o aço líder no Brasil. ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação... Para amparar essas mulheres em situação...